E já estamos de volta. E aproveitando este domingo de Páscoa, pensamento volteado ao Supremo Criador, para pedir, de alma ajoelhada, às autoridades do Vale do Rio dos Sinos, ao próprio governo do Estado e à sociedade em geral, para que limpem o Rio dos Sinos e fiscalizem para limpar a nossa fonte sagrada de água, de beber. Cuidar do meio ambiente é dever de cada um. Autoridade apenas fiscaliza. Mas nós precisamos cuidar. É a sociedade que precisa cuidar. Quem não cuida do que é seu, acaba pedindo mais tarde para alguém que cuidou. Vamos ouvir. Chasque para Dom Munhoz, de Gaspar Machado com Raul Quiroga, e Ginete de Fronteira, da minha autoria, e do Edson Dutra com os Serranos. Eduardo Araújo, o Rio Grande que recebe de portas abertas, companheiros. Seja bem-vindo, meu irmão. Nasci, Ginete, numa estância da fronteira, vida campeira para quem vive o interior. Cresci brincando de quebra, queixo de porto, sempre há mais outro para as garras do domador. Aquele sangue do Anca Larga, em frente aberta, Orelha alerta, na estância do paraíso. Foi preparado para um campeiro fazer média, herança na rédea, no lampejo de um sorriso. Foi preparado para um campeiro fazer média, herança na rédea, no lampejo de um sorriso. Vim de semana, quando eu apronto a lida, repasso a vida na roseta da Xilena. Banho de santa, água de cheiro, um traje novo, banho do povo e o perfume das morena. Segunda-feira, quando eu volto pros veleiros, novos achegos, vem voltar ao pensamento. Passo de volta que o tempo não passou E de onde estou saio nas brindas do vento Passo de volta que o tempo não passou E de onde estou saio nas brindas do vento A cada dia vejo a vida diferente Nesta vertente onde nasce o verso puro Ao passo lento do passeiro dos arreios Levo os anseios do Rio Grande pelo duro Segunda-feira, quando eu volto pros veleiros Novos achegos, vem voltar ao pensamento Passo de volta que o tempo não passou E de onde estou saio nas brindas do vento Passo de volta que o tempo não passou E de onde estou saio nas brindas do vento A homenagem de Eduardo Araújo e dos Serranos A todos os jinetes que fazem com seu trabalho A grandeza dos rodeios e das lindas campeiras Para esse país grandioso Obrigado, Serranos! Obrigado, Eduardo Araújo! Obrigado, querido amigo! Amigo Helio Muñoz Meu xasqui não tem floreio Eu uso bomba xararca e un xaveu de metro e meio Bota de garrão de potro, laço, pialo e chineteio E me sustento pa jo la na serpente a tua reio Por moldas que a vida faz para soltar um cristão Ando cortado dos trocadros, pialo e pelego na mão Sei um cabelo de lei para visitar meu rincão O nosso caiguate é grande e guardo no coração A tia Maria me disse que a tua tropilha de lei E o José Rodríguez Ramos E o José Rodríguez Ramos, um tirmão, quando eu pensei Em que pedir um cabelo nesses versos que eu criei Para cantar em São Gabriel, que eu sempre amei Entrega para o Chivadil Lá na costa do Nacheado E diz para Nilde e a Silginha que eu chegaré afogado Num borrachão de saudade do tamanho Dome o pago E a nega Xuxi que espere Con chimarrão De encebado Dome o meu guarde consigo que um dia arranco no peito E pago esta obrigação que me deixas deseindo O pelo é da tua conta pai, o Rosilio eu aceito Que o Melio, o Moacir Cabral, me fez assim por direito A tia Maria me disse que a tua tropilha de lei E o José Rodríguez Ramos confirmou quando eu pensei Em que pedir um cabelo nesses versos que eu criei Para cantar em São Gabriel Que herencia que eu sempre amei Em que pedir um cabelo nesses versos que eu criei Para cantar em São Gabriel Para cantar em São Gabriel Que herencia que eu sempre amei Vamos passar para o segundo intervalo do nosso programa E já voltamos Tchau 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 Tchau